Eu quero agradecer a presença do prefeito Tauilo. Nós ligamos agora o notebook aqui, prefeito, já deve ter umas 50 perguntas todas para o senhor aqui, viu? Vamos fazer um bate-bola aqui para a gente tentar responder todo mundo. Essa aqui vem do Barreiro das Frutas. Pergunta para o prefeito. Eu moro no Barreiro das Frutas, nossa estrada que vai para o Rio da Várzea está totalmente acabada. É possível mandar uma máquina lá, prefeito? Olha, a situação lá, quando eu terminou o mandato dia 4, eu já fui a Curitiba conversar com o secretário do transporte e com o secretário da agricultura. E na segunda-feira agora eu vou estar em Curitiba com o secretário do transporte e o secretário da agricultura. Porque tem um trecho que foi asfaltado que ia até a ponte, que está destruído. Tem outro trecho que começou um trabalho de pedra irregular, que é da ponte até a comunidade. Está com o convento paralisado também. Então vou tentar retomar os dois com o governo do estado. Então, verbalmente, assim, o governo do estado assumiu o compromisso de refazer. Então eu estou indo a Curitiba para me resolver essas pendências que a gente tem com o governo do estado. E nós, na pauta de reuniões lá, está a estrada do Barreiro das Frutas para a gente conversar. Está respondida então a nossa telespectadora do Barreiro das Frutas. Prefeito, o pessoal está perguntando, vai ter carnaval de rua diante da situação que está? E tem rua sem buraco para fazer o carnaval? Olha, o carnaval de rua praticamente não tem esse ano, não teve ano passado e não tem esse ano. O que está acontecendo é que o Caenessa, ele quer fazer o carnaval de rua por conta dele. E o que ele pediu para o município? Praticamente nada. Só que o município interditado, de ter o espaço, de ajudar no som, você não ganha um valor muito baixo de mil reais. Então, o carnaval de rua não tem, mas tem uma boa vontade do grupo Caenessa de promover o carnaval de rua por conta deles. E ajuda que eles pedirem para o município é muito pouco. Está chegando pergunta aqui da região do Jardim Gutierrez. Rua João Eraston Schneider, que liga os Jardins Botânico 1, Botânico 2, Araucária e Casalha, o Parque de Lago. O problema lá é iluminação, mas nem buraco. É buraco, é a ponte estreita e a iluminação também. É as três coisas que tem ali. Eu passo ali, sempre eu passo por ali e sei da situação. E olha a pergunta da telespectadora aqui, eu vou fazer. Está dizendo o seguinte, o Gutierrez sempre foi Itaúil e Batilândia. Será que é por isso que largaram abandonado lá pela administração passada? Não, acredito que não. Mas olha, nós sabemos da situação de rua por rua de Camorão. Eu não entendo só, uma coisa que eu não entendo e eu falo aqui, o único local que tinha dinheiro sobrando na prefeitura é na iluminação pública. Verdade. Se tem dinheiro sobrando, se fez lâmpada sem necessidade. E essa taxa de iluminação não pode ser investida em outra coisa, né, prefeito? Agora parece que saiu uma determinação, uma legislação que pode investir 30%. Mas você, lá tem dinheiro para extensão de rede, para iluminação e para melhoria do sistema. Só que utilizaram o recurso no final, dando agora quase 500 mil, para aumentar a lâmpada em alguns bairros, onde na realidade não havia reivindicação de melhoria. E que na realidade ficou pior, que era no Pio 12, na Vila Cândida, no Cidade Nova e tal, ficou pior do que estava. E as ruas que você precisa de extensão de rede, ou precisa melhorar, isso não aconteceu. Olha lá, veja aí as imagens, olha. Nossa Senhora, eu sei saber. Tem lugar aí que não dá nem para fazer tapa-buraco, né, prefeito? Eu sei onde é perto, eu saí do Parque do Lago, lá perto da casa da Regina, né, dos pais da Regina. É verdade, eu acho que é ali mesmo. Aliás, o pessoal está comentando aqui que é um ponto turístico de Campo Mourão, né? É perto da ponte do Parque do Lago. As pessoas, quando visitam a cidade, vão visitar ali o nosso Parque do Lago, né, prefeito? É, mas olha, eu só peço um pouco de paciência, porque qual a situação nossa? Nós estamos com um problema de caixa ainda, nós temos hoje o que nos ajudava sempre? A Codusa, que ela tem 30 funcionários, 35 funcionários, desses 35, 15 aposentados que estão trabalhando. E sempre era feito uma equipe da Codusa ou duas para fazer esse trabalho. Esse pessoal está de férias e nós pedimos para eles voltarem a trabalhar. Então voltou uma turma agora de, acho que de 7, 8. Nós estamos esperando os demais, para a gente fazer duas equipes, primeiro para recuperar o asfalto da cidade e uma equipe para fazer galeria. Então eles estão voltando. Então quando eles voltarem, a gente vai retomar todo esse trabalho. Nós temos que fazer esse trabalho, para depois a gente buscar recursos para a gente fazer o recap necessário. Então esse tapa-buraco, se ele for bem feito, não precisa cada semana se refazer. Por isso que se observar, a gente está fazendo bem feito. Pega as imagens para mim, nós filmamos essa semana o serviço que está sendo feito. Estou fazendo um voltado aqui uma semana, fazendo como é feito nas rodovias, fazendo um negócio... Está aí as imagens, por exemplo. Bem feito. Agora, isso vai demorar, porque a cidade realmente tem vários problemas. Aquele caminhão ali, ele foi comprado e não estava sendo utilizado, não é? Ele foi comprado, foi pago metade. Tem uma ação na justiça contra o caminhão e contra o equipamento. Nós vamos ter que negociar com as empresas. E praticamente eles não sabiam utilizar o caminhão. Mas faz um baita serviço esse caminhão, né? E daí veio, nós pedimos para a pessoa vir de fora, orientar o funcionamento, ensinar o nosso pessoal para a gente começar a trabalhar. Então ele praticamente é uma usina de asfalto, tem o equipamento para cortar e ele faz um trabalho que fica bem feito. Até lá no começo, muitos reclamaram que esse é o tipo de caminhão que é utilizado em rodovia. Porque você vai lá tão longe fazer o serviço, você tem que ter a usina junto. Certo. E Camorão aqui tem a usina perto, que tem do Casalho, tem da Itaipu, então não é necessário. Mas foi comprado, foi comprado, foi pago parte, nós vamos ter que pagar o que falta. E ele está sendo utilizado agora nesse momento. É um bom equipamento, é a informação de quem entende que na realidade a gente não sabia utilizar o equipamento. Então veio uma pessoa de fora para orientar como utilizar e com isso a gente começou a trabalhar. É claro que agora ainda alguns funcionários estão aprendendo. Obrigado. Obrigado.